Muita coisa acontece em 1 Minuto Wiki, como 60 segundos de tudo o que acontece nos projetos Wikimedia, ou até o tempo necessário para responder. Como participar da Wikimedia, o movimento de conhecimento livre? Você sabia que 14 projetos Wiki de código aberto, incluindo a Wikipédia, são viabilizados pelo movimento Wikimedia, uma comunidade global de colaboradores? Esse movimento compartilha a visão de um mundo em que todo ser humano pode compartilhar livremente todo o conhecimento humano. Para isso, o movimento conta com pessoas de todo o mundo, pessoas como você. Pois esses projetos só podem ter sucesso se representarem o mundo e sua diversidade. Você pode contribuir com tudo o que sabe e ama. Há mais a fazer do que editar os artigos da Wikipédia ou carregar imagens no Wikimedia Commons. Se você é um programador, por exemplo, pode até ajudar escrevendo e corrigindo alguns códigos. Você também pode participar integrando-se à sua comunidade Wikilocal ou a um grupo de Wikimedistas que compartilhem dos seus interesses. Visite nosso site para saber como participar do movimento. E é assim que você pode participar do movimento Wikimedia em apenas um minuto.